Todo o amor pro mundo aqui E a sós Todo o amor que o mundo deixa pra depois Eu trouxe só pra nós Qual foi pro dia durar mais? Dividimos por dois Diz como se faz Assim que puder eu te ligo Pra avisar que cheguei bem Pra te dizer que volto logo Já tô com saudade também Assim que puder eu te ligo Pra avisar que cheguei bem Pra te dizer que volto logo Já tô com saudade também Quem diria, né? Eu não queria nem imaginaria Mas sem tua companhia nada seria Um dia a dia é o que forma família Certeza que aquece a noite fria Você me ensinaram que eu não aprenderia Tipo fechar os olhos te enxergaria Me usa musa da minha poesia Vem curar teu negro dessa boemia Nem mais que a vida proporcionaria Tem me mostrado que eu jamais teria Olha que ironia Pra te dizer, né? Pra te dizer que volto logo Já tô com saudade também Assim que puder eu te ligo Pra avisar que cheguei bem Pra te dizer que volto logo Já tô com saudade também Já tô com saudade também Pra te dizer que volto logo Pra te dizer que volto logo Já tô com saudade também Pra te dizer que volto logo Pra te dizer que volto logo